Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje! Copel. Pode valorizar 141%? Copel, que é uma empresa que tá sendo muito falada, é uma empresa que pagou bons dividendos. Muita gente fala, Copel, compra, não compra, vale a pena. Pode valorizar? 141% é uma bela valorização. Nós vamos falar nesse vídeo, eu trouxe um estudo aqui muito, muito completo da Copel. Tá, gente? Mas antes, meu amor, eu vou pedir o teu like. Dá o like no vídeo, é de graça, você vai ali, like, porque você me ajuda, você fortalece o meu canal e como forma de agradecimento eu peço pra que você dê o seu like. E você que já caiu aqui, se inscreve no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho e fica aqui comigo. Você que também já é aqui do canal, meu amor, vai lá no sininho e ativa as notificações. Por quê? Porque o nosso canal aqui é pra estudar. A gente aqui vem falar de finanças, a gente aqui não vem falar de fofoca. A gente vem falar, quer ver fofoca, vai pra outro canal, né? Aqui é só coisa útil pra ganhar dinheiro. Só coisa útil pra ganhar dinheiro, né, Renan? Esse negócio de fofoca não é aqui. Vamos lá, pessoal, Copel. Daí você já me responde aqui. Você aí, investe na Copel? Coloca aqui embaixo pra mim e compartilha aqui, meu amor, no vídeo, se você investe na Copel. Agora, tem três pontos que a gente tem que considerar que são importantes pra avaliar essa situação. Primeiro ponto, governador Ratinho Júnior. Aliás, parabéns para o governador Ratinho Júnior. Ganhou ali, fez uma lambada de voto, né? Deve ter feito um excelente trabalho, acredito que vai fazer, como governador do Paraná. E aí, o que acontece, nós vamos falar mais dessa notícia do querido Ratinho Júnior. Aliás, o Ratinho é muito gente boa. O pai também, né? Ou pessoa boa, né, meu? Eu gosto do programa dele. Eu sou suspeito, porque assisto todo dia. Ratinho! E, pessoal, ele já comenta algumas coisas aí, já tem olhos boos, já tá falando, olha, talvez privatização, mas nós vamos falar disso aqui. Outro ponto que a Copel vem investindo. Pretende ter 25%, anotei aqui, do portfólio em energias renováveis. Vem falando da política ISD, que é algo importante, de preservação de governança, meio ambiente. Tá se focando nisso, que é um assunto agora que realmente faz toda a diferença, tá, gente? As empresas têm que se preocupar com isso. Tem ativos de longo prazo, contratos longos, que é importante, né? Garante ali a segurança da empresa. E aumentando a capacidade de geração eólica, que também é algo muito importante. É algo que as empresas estão de olho e a Copel também não tá ficando pra trás. Aliás, eu vi uma entrevista do CEO da Copel, inteligentíssimo, muito estratégico. Eu, particularmente, estou vendo, sim, a Copel com grande desenvolvimento. A Copel tá fazendo bons investimentos. Pra mim, é uma empresa e tá num setor também, que a gente sabe, pessoal, que é um setor perene. Como eu sempre falo, é um setor que oscila menos, né? Agora, vamos falar um pouquinho aqui, algumas coisas que eu trouxe da Copel. Olha só essa notícia na tela. A ação da Copel, CPLE6, fecha em alta de 4,5% após o governador reeleito do Paraná mudar o tom sobre privatização. Olha lá, Ratinho Júnior sinalizou na última sexta que pode mudar a sua opinião quanto à privatização da companhia de energia elétrica, volta pra cá. Isso atrai bons olhos e aí, quando aconteceu isso, as ações, ó, subiram com essa notícia. Então, eu até trouxe aqui algumas informações, olha lá. Ratinho que pode mudar a sua opinião quanto à privatização, né? Então, olha só, aspas, volta pra mim. Apesar de não haver pretensão de privatizar a companhia no curto prazo, Ratinho Júnior indicou uma mudança de postura, né, ao falar aí sobre privatização. Então, esse é um ponto que veio positivo, né, que foi muito bem aceito no mercado. Outra notícia também que eu trouxe, olha só. Copel pretende ter 25% do seu portfólio compostos por energias renováveis, tá, gente? Então, volta pra mim, olha lá. A Copel comprou os complexos eólicos Santa Rosa e Mundo Novo, no Rio Grande do Norte, por 1,8 bilhão. Ou seja, também está olhando um setor positivo aí, né, que é a energia renovável e energias renováveis. E, em consequência disso também, pessoal, eu quis trazer aqui, bota pra mim esse gráfico, né, esse print na tela, a capacidade de geração eólica, olha lá o que a gente vê da Copel, né? Ela vem em 2018, olha lá, em operações, ela foi crescendo, né, a capacidade de geração eólica subiu de 2018 pra 2023, olha lá, mais de 255% e está também fazendo aquisição. Ou seja, essa notícia do Ratinho Jr. sobre uma possível privatização, o aumento de capacidade, como eu mostrei nesse print, de geração eólica, e olha só também, pessoal, saiu um comunicado no mercado da Copel. Olha lá, a companhia paranaense tem a antecipação do início da operação comercial do complexo eólico de Jandaíra. Ou seja, ela antecipou o início, se era bom, previsto, já era positivo, ela antecipou esse complexo de funcionar, saiu esse comunicado aí ao mercado. Então, gente, isso trouxe boas notícias pra Copel, tá certo? Agora, nós vamos falar aqui dados importantes, indicadores, vamos trazer tudo isso completo. Mas antes, eu quero comentar com você da comunidade ao vivo de dividendos. Alô, acorda, tá na hora de viver de dividendos. Dinheiro no bolso, no futuro, liberdade financeira, andar naquele barco, né, ficar mais de boa, relax. Eu e meu irmão criamos uma comunidade, tá certo, meu amor? Tem alunos lá, tá aqui, ó, primeiro link, clica lá, já vem pra comunidade. Eu quero te abraçar pra investir comigo, o André também, mentorias com a gente, lives fechadas pros alunos só, segredos ali pros alunos, pra você tirar suas dúvidas, você vai ganhar planilha de organização financeira, são bônus nossos pra você, planilha de rebalançamento de carteira, uma carteira recomendada de fundos imobiliários e ações para os nossos alunos, feitas aí pela Node Search, analistas muito bons, completos aí do mercado. Um ano você vai ganhar de aplicativo Aqueloo, você vai ganhar um ano de acesso do Aqueloo, que é muito bom para falar aí de imposto de renda. Então tem muita coisa importante e boa pra você. Agora vem investir comigo, tá aí, chega de moleza e de preguiça, certo? Agora sim, vamos falar um pouquinho dos indicadores aqui da Copel, vamos falar um pouquinho o que a Copel apresenta pra nós, olha só. Abrindo aqui o site Investidor 10. Hoje, na data de hoje, Copel CPL 6 custando R$ 7,39. Teve uma valorização aí nos 12 meses de 22,96%, PL positivo da empresa em 5,95%, PVP em 0,98% e o dividende e o de entregue nos últimos 12 meses 8,46%. Volta pra mim, o que é PL? PL é o tanto de tempo que você, investidor, demoraria pra ter o seu dinheiro de volta. Então, 5 anos e 95 aproximadamente é um tempo muito bom. Caso o preço da ação se mantenha constante e o lucro é passado também, tá certo? PVP, preço sobre o valor patrimonial, pessoal. Indicador importante, a gente usa muito pra vista barata. Preço da ação perante todo o valor que aquela empresa tem de patrimônio, tá certo? Toda empresa tem um patrimônio. Está em 0,98, abaixo de 1. Está descontada o valor da ação para o valor patrimonial que a Copel apresenta. Entregou bons dividendos, dividendos de yield é de 8,46%. Quando a gente fala yield nos últimos 12 meses. Continuando aqui, a gente vê no site, olha lá. A cotação da Copel, ela veio aqui, baixinha em 2018. Sobe, dá um pico em 2019. Na pandemia, derrapa pra baixo. Infelizmente, por tudo que nós passamos. Agora a gente está voltando com a recuperação econômica. Vem ali subindo, veio ali tendo uma cotação mais alta. A gente vê durante 5 anos, tá gente? Nos últimos 5 anos aí. Não é pra olhar a empresa só pro último ano, não. E volta pra cá. Por que eu falo isso? Pessoal, às vezes a empresa paga um ótimo dividendo. Tá? Nos últimos 12 meses. Mas nem sempre a empresa é boa. Tá certo? Nem sempre a empresa é boa. Às vezes a empresa teve um fator atípico ali. Outra coisa. Tem empresas, não é o caso da Copel. Tá? A Copel, ela é uma empresa do setor mais perene. Agora, Carol, vou investir em commodity. Petróleo, ferro. São empresas mais cíclicas. Depende se está indo bem ali. A questão da commodity está sendo negociada. Então, se você sabe disso. Meu amor, ele tem na carteira? Ok. Tá legal? E lembrando que Copel também tem dedo do Estado. Então, poxa, Carol, eu não quero ter empresas assim. Tudo bem. Eu, Carol, tenho empresas que tem dedo do Estado. Porque eu acho a empresa boa. Tá, gente? Não acho, não vejo um grande problema ali naquele setor ter estatal. Agora, vamos seguir aqui um pouquinho o que a gente trouxe mais de informações da Copel. Olha só. A gente vê aqui, tem um ROI bom de 16,49%, acima de 10%, um ROI positivo. A gente vê aqui, olha lá, um ROI que de 12,24%. E o que a gente vê na dívida líquida sobre o patrimônio, 0,45%. Tá positiva a dívida. A Copel veio se recuperando. Também tinha dívidas. Tá, assim, né? Voltando a ter aqui uma recuperação. E olha lá. Ela tem uma margem. A gente vê a margem ali líquida dela de 13,91%. Não acho uma belíssima margem comparada às outras empresas do mesmo setor. Mas a gente vê aqui alguns dados. Certo, pessoal? E volta pra cá. Continuando. Olha que bacana o que você vê aqui no Investidor 10, tá, gente? Que é muito completo, na minha opinião. Comparação da Copel com outros índices. Agora, com qual índice? Bovespa. Por quê? Ações, a gente compara com o índice Bovespa. Olha lá. Copel, valorização nos últimos cinco anos de 254,31%. Contra o Bovespa, 57,18%. A gente vê ali a linha vermelha, que é a rentabilidade da Copel, e a azul do índice Bovespa. Volta pra cá. Teve uma valorização crescente, né? Passando o índice Bovespa, que é o que a gente usa ali de média, das empresas de termômetro, né? Das ações, das empresas, ações das empresas, a rentabilidade, mas superando esse benchmark. Pessoal, muitas vezes as pessoas me perguntam, o que é benchmark? Benchmark das ações é o Ibovespa, tá? É o termômetro. A gente tem aqui o benchmark, que é o Ibovespa, né? A rentabilidade média. Se supera o benchmark, como aconteceu com a Copel aí nos últimos cinco anos, a gente sabe que superou o índice Bovespa, certo? Assim como o benchmark, por exemplo, dos fundos imobiliários é o IFIX. Então, só pra ficar claro pra você, meu amor, que tem dificuldade nisso. Agora, dividendos da Copel, que eu sei que você quer saber. A Copel foi muito falada no último ano. Ah, pagou muito bons dividendos? Vamos dar uma olhada. Olha lá o histórico. Veio pagando dividendos ali, menores, 2013 até 2018. 2019 já melhorou o pagamento de dividendos. 2020 também sobe um pouquinho. E 2021 deu uma pancada pra cima. Volta pra mim. Foi por isso que muitas pessoas perguntaram da Copel. Por quê? O dividendo. Mas lembre-se, não é só olhar, meu amor, o dividendo. Tá certo? E o atual deu uma caída ali. A gente tá falando aqui nos últimos 10 anos, aqui nesse gráfico, nesse histórico. O atual já deu ali uma caída, tá? Embora ainda esteja remunerando aqui, ó. Deve estar um pouquinho abaixo de 10%. Agora, pessoal, faz sentido ter Copel na sua carteira? Você acha que pode valorizar 141% ou mais com essas notícias do Ratinho Júnior agora aí, né? No governo, falando sobre privatização. Essa questão de aumentar a geração de energia eólica, né? De vir fazendo um trabalho. Então, faz sentido você ter Copel na sua carteira? Você acredita que ela pode valorizar mais aí de 130%, 140%? Com essas notícias que eu trouxe aqui pra vocês? Com esses fatos apresentados? Pense, veja a empresa, estrutura. Vê se você realmente sabe sobre a empresa. Meu amor, eu sempre falo aqui. Estude o que a empresa faz. Saiba os indicadores. Pra que você tenha certeza se vale a pena ter na sua carteira ou não. Tá certo? Meu amor, comenta aqui embaixo comigo. Você aí já investe na Copel? Comenta aqui que eu quero saber. Tá certo? Eu sempre falo que investe, o futuro agradece. Vou ao Brasil. Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo.